Membro da Organização do PSAT, que se inscreve para a graduação do exame de preparação. O PSAT, que se inscreve para a graduação do exame de preparação do exame de preparação do exame de preparação. O PSAT, que se inscreve para a graduação do exame de preparação 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 do O treino é o treino para mim. 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 Membro Herakne participou na treinamento físico e mental durante o TINANTOLU, e já ido Herakne posto treinamento, até o exame final. Antes de fazer isso, eu me preparava. Então, durante o treino, durante o treino físico, o treino mental, nós já fizemos o treino para mim. Durante o treino, nós temos o treino para mim. O treino para mim é o treino para mim. Nós temos o treino para mim. Nós estamos prontos a fazer isso. Os critérios dos membros têm que preencher o exame de preparação, se lhe o treino para mim, o treino físico e o treino, Senam Dasar, Juros Baku, Kripen, Beladi, Senam Toyak no Juros Toyak. Atividade-ne é a participação dos autores do local, comandade no é a segurança dos membros penitentes do município dele. Abra Amaral, Jemen.